Olá, Bernatikos! Tudo bem com vocês? Eu tô gostando de fazer vídeo de bate-papo pra vocês, né? Trazer algumas coisas que eu penso, né? Então eu tô gostando muito e aproveitando... Pintar mais o cabelo! Ó! Agora eu tô um pouco mais satisfeita, né? Eu pintei de borgonha intenso e ele ficou dessa... Já gostei, né? O cabelo tá precisando de um alisamento, mas eu estou adiando esse alisamento dele. Gente, eu quero conversar com vocês um pouquinho. Como eu falei, vocês sabem que eu aluguei um espaço, então eu tô tendo muita dificuldade em relação a algumas clientes. Eu tô tendo muitas ideias, né? Então eu fico pensando assim... E uma delas foi um TikTok que eu vi, né? E eu fiquei pensando nisso e eu vim trazer vocês esse relato porque já aconteceu isso comigo em relação à cliente, né? E uma coisa que me chamou muita atenção... As meninas entram em transição e relaxam o cabelo. Que falam que é o cachoterapia, a soltura de cachos e acabam alisando o cabelo. Gente, vocês sabem o que é cachoterapia? Cachoterapia não é alisamento, não é relaxamento. Cachoterapia é tratamento capilar pra quem tá em transição que a gente consegue a começar a definir esses cachos, a tratar esses cachos, a tentar devolver esses cachos. Então eu faço cachoterapia no meu salão, tá? É um procedimento que eu tenho, eu tenho um kit específico pra isso, né? Que a gente faz todo um tratamento, ou uma reconstrução, ou uma nutrição, ou uma hidratação, né? A gente faz aquele tratamento capilar sem química. É muito diferente cachoterapia para soltura de cachos, tá? Soltura de cachos já entra uma química. Já é diferente de soltura de cachos para relaxamento. Já aconteceu comigo de eu fazer um relaxamento, colocar os bigodinhos e o cabelo alisar, tá? Gente, relaxamento geralmente a gente faz ou com tio glicolato, ou com guarnidina. E sim, pode alisar os seus cabelos. Eu vejo muitas meninas falando que, ah, eu fui para tal profissional, porque ele tem lá a soltura de cachos e tudo, não é química, é química. Se abriu os seus cachos, seu cabelo desceu, você sentiu que o cabelo deu uma alisada, uma diminuída no volume, é química, tá? Não existe soltura de cachos sem química. Para com isso. Pode ter algum profissional que faça. Não, é química, tá? Ah, eu vou fazer o BC. Eu fui para o profissional A. Ele fez o corte, tirou todo o alisamento, os meus cachos voltaram. Gente, ele fez simplesmente um permanente. Passou lá a química dele, botou o bigodinho, deixou o tempo, os seus cachinhos, tirou o bigodinho, os cachinhos ficaram todos bonitinhos. Isso se faz muito na beleza natural. Que nunca mais eu vi ninguém falar de beleza natural, tá? Até o Instituto Grande que tinha em Salvador fechou. Se faz muito isso com o calço, né? Que é o beijo natural, devolve os seus cachos e tudo. É química. Eu vejo muito o TikTok falando, eu vi o TikTok, uma menina falando que ia fazer cachoterapia. Quando eu olhei, ela estava com um pote de guarnidina. Para fazer cachoterapia. Olha aí. Mas eu fiquei pensando que esse povo faz vídeo para poder aparecer, porque não é possível uma pessoa destruir um cabelo tão bonito. E fazer vídeo arrependida, dizendo, pode ter errado, porque já aconteceu isso comigo, eu já fiz um relaxamento para tentar devolver um relaxamento no cabelo para poder vir com os bigodinhos, para poder fazer cachos, e o cabelo alisou. Ficou algumas partes onduladas, outras partes alisaram. Acontece, tá? Por causa da química. Mas você dizer que esse procedimento é cachoterapia, não é a diferença. Eu faço soltura de cachos, sim, tá no meu salão. Eu faço soltura de cachos, mas eu faço soltura de cachos com Botox. É porque eu tenho mais segurança de fazer com o Botox, do que com a guarnidina, do que com o Tio Nicolato, porque eu sei que vai transformar bastante os fios. Já o Botox, eu consigo ter um controle. E é aquela coisa, eu fiz recentemente o cachoterapia, o cachoterapia, a soltura de cachos com Botox, e eu expliquei à minha cliente como eu faço sempre. Eu tô fazendo hoje soltura de cachos. Quando você lavar o cabelo, o cabelo vai estar mais maleável, vai diminuir mais o volume. Os seus cachos vão ter descido, vão estar mais abertos. Mas não é pra ficar escovando e pranchando o cabelo toda semana. Porque senão você vai ativar esse alisamento, tá? Que é que acontece na maioria das meninas que vem pro Kawai, vai pro TikTok dizer Ah, eu usei produto X e ele alisou o meu cabelo. Gente, tá lá escrito lá que ele tem um componente que é pra cabelo liso. E se você ficar escovando e pranchando esse cabelo, você vai ativar. Tá? Você vai ativar. Então geralmente quando eu faço abertura de cachos, eu deixo isso bem explicadinho com as minhas clientes. Não é pra ficar escovando e pranchando esse cabelo. Geralmente quando eu faço soltura de cachos, eu não uso prancha, tá? Eu faço todo o procedimento que o Botox manda, deixo lá o tempo de pausa e venho com o secador, com o difusor e seco esse cabelo fazendo toda a finalização do cabelo dela. Não uso prancha. E quando eu uso a prancha, tem cliente que quer sair com o cabelo escovado, eu escovo esse cabelo, nem escovo, eu seco esse cabelo com a temperatura do secador mais baixa e a prancha na temperatura mais baixa. Não fico lá 10, 25, 30, 40, 50 vezes pranchando essa mecha. Eu prancho 5 vezes, tá ótimo. Porque quando ela lavar, os cachos dela vão estar mais abertos e não vai estar um cabelo alisado. Então você tem que ter muito cuidado quando você usa Botox pra fazer essa soltura de cachos. Ah, tem gente que fala Ah, mas Botox não é alisamento, é tratamento. Eu já disse aqui que tudo que transforma os seus fios é alisamento e não tratamento, tá gente? Botox ele é alisamento sim, mas ele é um alisamento que não vai durar tanto como uma progressiva. Apesar que ultimamente tá saindo Botox no mercado que eu consigo fazer uma selagem com ele e ele dura dois meses, tá? Mas é aquela coisa. Quanto mais você pranchar o cabelo, quanto mais você usar fonte de calor no cabelo, mais seu cabelo vai alisar. Porque você tá ativando a química que tem nele, né? O Botox geralmente dura dependendo muito de quantas vezes você lava o seu cabelo. O Botox dura um mês, né? Não é à toa que eu faço esse pranchimento no meu cabelo de Botox uma vez no mês ou a cada dois meses porque eu só dou o progressivo no meu cabelo a cada seis meses. Eu só interrompo essa linha da progressiva quando eu tenho alguma norma pra testar, né? Então eu sempre venho intercalando com o Botox. Então eu uso o Botox pra fazer soltura dos fios e dá super certo. É só você orientar a sua cliente ou até mesmo você se orientar. Pra que você quer usar um Botox? É só pra soltar seus cachos? Beleza! Você pode fazer. Eu não recomendo muito você fazer sozinha essa soltura de cachos com relaxamentos, com guarnidina, com permanentes, contigo e colato. Por quê? Porque você vai alisar esse cabelo. Se você não tiver o controle, você vai alisar esse cabelo. O que acontece? Parem de usar produtos. Se você tá em transição, parem de usar produtos pra cabelos lisos. Porque apesar de ser... Ah, eu usei uma hidratação pro cabelo... Eu já vi muito isso. Eu usei uma hidratação pra cabelo liso e meu cabelo alisou. Porque fonte de calor em cima. Você ativou um dos componentes que tem nessa hidratação, que tem nesse produto. Então sim, os fios acabam alisando. Quanto mais você faz fonte de calor, mais você usa chapinha, mais você vai alisar esse cabelo. Você vai destruindo as molecas lá dos seus fios. Outra coisa também que eu vejo muito. As meninas entram em transição e continuam alisando o cabelo. Então é uma coisa assim que eu não entendo. Poxa, você entrou em transição. Tudo bem, você não quer passar pelo BC e entrou em transição. Tá, você pode até fazer uma escova e uma prancha, mas não usa nenhum tipo de alisamento. Ah, mas eu vi não sei quem falando que pode relaxar a raiz sim. Se você tiver já o hábito de relaxar, eu conheço muitas amigas minhas que tem um cabelo cacheado e elas relaxam só a raiz. Tá? E dá super certo, porque eu tenho a prática. não venha me dizer que se eu misturar um creme de cabelo com uma guarnidina, o creme de cabelo vai cortar a potência dessa guarnidina. Não vai, gente. Não vai. Não vai diminuir a força. Ele vai agir com um alisamento do mesmo jeito. Tá? Parem de maluquice. Parem de coisa. É, eu... Tem coisas que aparecem pra mim no TikTok e eu falo que eu não tenho interesse porque é cada absurdo que eu vejo que ninguém merece. Às vezes tem tintas que ela alisa o cabelo. Você sente que a tintura que você deu ela alisou o seu cabelo, né? É, mesma coisa. É isso. Você tentar fazer um relaxamento no cabelo em casa sem saber como é que faz e esse relaxamento alisa o seu cabelo, né? Esse vídeo hoje foi mais pra dizer a vocês que há uma diferença entre as coisas porque eu tô vendo muita gente chegar pra mim e perguntar Lili, posso fazer cachoterapia? Quando eu explico o que é cachoterapia a pessoa fala que eu tava totalmente errada que é cachoterapia não é isso que é outra coisa. Gente, cachoterapia é um tratamento capilar pra quem está em transição pra definir os cachos para ver como é a estrutura do seu cabelo a gente vai ali formando aquela estrutura ajudando o seu cabelo a seguir aquela estrutura molecular que ele tem, tá? Pra aí ele ir se acostumando àquela forma, né? É uma coisa terática a gente faz essa terapia esse tratamento capilar chamado cachoterapia não tem nada a ver com alisamento então o que geralmente as meninas fazem é a soltura de cachos tá? que é totalmente diferente de cachoterapia a soltura de cachos geralmente leva uma química então antes de você ir pra qualquer profissional fazer essa soltura de cachos essa esse milagre de que você vai fazer BC e vai botar os seus cachos procure saber qual é o produto que ele usa porque com certeza tem uma química se você sentiu que seus fios transformou ele usou uma química tá? porque hidratação nutrição reconstrução não transforma os fios coloque isso na sua cabeça então tudo que transforma os seus fios tudo que muda a estrutura dos seus fios é química tá? então fica aí a dica pra vocês qualquer coisinha deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês tá? se eu sumir é porque eu tenho cirurgia marcada né? eu voltei fazer minha ai eu voltei ir pro dentista novamente então eu tenho cirurgia marcada pois é meus dentes são complicados eu tenho cirurgia marcada certo? então eu vou dar uma sumidinha por uma semana e voltamos com tudo então é isso aí um beijo um cheiro dá like se inscreve no canal ativa esta bendita sineta e até o próximo vídeo tchau tchau